O meu nome é Sérgio Desbens Oi galera, com esse vídeo aqui O meu nome é Sérgio Desbens E alto, era disso galera Olá Sérgio, ficou bem alto Oi, só que meu nome era assim não É o que eu disse galera Ué Eu queria ela Né, por favor Até a fronteira deles Aqui é a Sérgio Desbens E com cima dela E aqui Deixa eu virar Aqui Olha aí Olha Olha galera Que ela quebrou né Isso aqui Não dá um pau nela né Que bom Ó Aqui é tudo que é mais forte Rá 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 Rá